O Sabia Dessa de hoje é muito especial porque eu estou falando diretamente da Campus Party para falar de Campus Party. E aqui atrás tem um pessoal aqui que está rindo de mim. Para quem tiver a oportunidade de vir algum dia até a Campus Party, vai desfrutar com algumas coisas bem interessantes que até por enquanto eu encontrei por aqui. O primeiro é o fator organização. Aqui tem muita gente que participa do evento durante esses dias e está estimado um público de 120 mil pessoas. E organização é um fator importante para que o evento seja um sucesso. Por causa disso, a gente tem as presenciais. Deixa eu mostrar para vocês. Está aqui a minha. Estou participando da área de Camping, ou seja, estou acampado aqui. E o Camping fica em um ambiente, a arena fica em outro e tem um ambiente externo também, onde toda vez que a gente for trocar de ambiente, seja para o Camping, seja para fora, seja aqui para a arena, a gente tem que passar pela vistoria. Eles fazem a checagem e verificam qual equipamento que a gente está entrando e saindo aqui de dentro do ambiente. Isso eu achei bem interessante. Lógico, isso não vai evitar que haja furtos, mas ajuda na prevenção. Outro fator muito importante e interessante aqui é nós, campuseiros, temos que ter muita paciência. Por quê? Por causa justamente do número de pessoas que tem aqui, que é muito grande e tudo aqui tem filas imensas. Então, para eu sair do ambiente e voltar, eu levo um determinado tempo, porque tem que passar pela vistoria sempre. Uma coisa muito legal aqui e o que atrai muita gente são os brindes. Existem várias empresas, várias marcas aqui que participam, que patrocinam o evento e que distribuem brindes durante a programação. Para ganhar os brindes, basicamente, é participar de alguma atividade que eles fazem. Por exemplo, responder uma pergunta, um quiz, ou então dançar, ou então participar de algum jogo. Aí você ganha brindes. Eu, por exemplo, já ganhei dois copos aqui e estou caçando mais brindes para ganhar. Por falar em brinde, outra coisa que todo mundo gosta e toda hora a gente vai pegar é o cafezinho. Quero café! Quero café! Quero café! Tem um stand aqui do Café Três Corações, onde toda hora o pessoal tem que pegar café e é café o tempo inteiro. Agora mesmo, abriu uma fila ali para a Caputino e a fila ficou imensa. E, assim, deu para todo mundo. Pelo menos por enquanto, deu para todo mundo. E, por último, não menos importante, é lógico que tem outras coisas aqui. Vou falar breve, porque o vídeo não fica muito longo. É a questão do networking. Aqui existem diversas pessoas de várias experiências diferentes. Aqui a gente tem empresários, empreendedores, de modo geral. A gente tem estudantes, a gente tem professores, a gente tem gamers, principalmente os gamers. Aqui existem diversas mesas espalhadas por aqui. O pessoal fica jogando o tempo inteiro, 24 horas por dia. E, por causa disso, por causa dessas pessoas diferentes, pessoas diferenciadas com conhecimentos diferentes, é uma ótima oportunidade de você fazer o networking. E a dívida que eu dou para quem tem vergonha é, não tenha vergonha. Chega nas pessoas, se apresente, fala o que você é, o que você faz. Se você tiver um cartão de visita, melhor ainda, entrega o cartão de visita para a pessoa. E, possivelmente, é um ótimo network. Aqui mesmo já encontrei o pessoal aqui do Tecmundo, do canal Tec. Encontrei a Via Grande do YouPix. Passou o cartão de visita para eles. Eles guardaram, pelo menos eles guardando. E isso é muito legal para você poder fazer novos contatos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar aqui embaixo no gostei, seguir a gente nas redes sociais. Infelizmente, os outros componentes do canal Sabia Dessa não puderam vir, mas em outra oportunidade nós estaremos aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.